É isso aí, meu parceiro, é isso aí, tamo, Multimega Milionário, 137 mil de gold Cara, com 137 mil de gold, dá pra gente abrir tanta caixa, é diferente Eu não sei nem qual que a gente vai, qual que a gente já abriu Cara, eu acho que a gente tá no New Zealand 2021 de caixa Vamos ver o que que vem aqui? Ah, vem Carambolas, vem M9, vem todas as que estavam no Passa Night Polar, a KR12 Tem, 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 tem umas coisinhas que dá pra gente brincar aqui Vamos comprar logo 30, porque afinal a gente tá com 130 mil de gold 30 dessa aqui não vai fazer nem coxiquinha, coxiquinha no nosso inventário O lado ruim disso aqui, como é isso pra vocês, realmente essa propaganda que aparece do nada Quem tiver vendo aí no YouTube, tudo isso aqui tá acontecendo exatamente em um dia só Em twitch.tv barra hidroide ofc Se você tá vendo isso aqui pro YouTube, muito provavelmente você tá vendo isso aqui em vários dias picado Então siga na Twitch, link no comentário fixado Ou só botar aí hidroide ofc e nos seguir, nos assistir lá Pela Twitch, que você vê tudo isso aqui em primeira mão Lembrando que isso aqui é um vídeo que No case simulator standoff 2 É um aplicativo pra Android Onde ele somente simula um open case Até de coisas que nem existem no standoff 2 Nada disso aqui fica realmente 100% na sua conta Lembre também de virar membro Virando membro você tem acesso a todos os vídeos antecipados Pra quem virar membro, provavelmente eu vou upar esse aqui Vai dar uns 30 vídeos tudo num dia só Então pra você que é membro você já tem 30 vídeos antecipados Antes de eu botar público, todos os membros tem acesso antecipado aos vídeos Tem conteúdos exclusivos, notícias exclusivas para membro Também quando o jogo atualiza, quando tem, sei lá, uma manipulação de mercado ou algo assim Eu pego, gravo aqui o vídeo e já boto exclusivo pra membro E deixo público somente na hora correta dos vídeos que são todo dia 10 horas da manhã e 7 horas da noite Então cola aqui no canal pra você também Que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal E obviamente virando membro vai aparecer o seu nome na tela inicial Logo logo eu vou colocar aí de todo mundo Que a gente tem que bater um certo limite ali de 50, 100 membros, não sei quantos membros Pra gente botar o nome de todo mundo no menu inicial do canal Ou seja, todo mundo vai aparecer lá no comecinho bonitinho O nome de todo mundo que é membro e tá fortalecendo o nosso trabalho Muito obrigado geral que é membro do canal Muito obrigado geral que apoia nós do canal aqui Tamo junto, quem tiver aqui na Twitch As donate é só você rolar pra baixo ou dar a exclamação donate Que vai aparecer pra vocês e Pix, Paypal, Paypal Tudo, 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 os tipos que tem que eu nem sei de qual, nem sei o que que tem Lembrando pra rapaziada que o seu like é a sua maior doação Então deixa o like, assista o vídeo e se inscreva no canal Que é o que nos ajuda demais, demais, demais mesmo E não pula as propagandas viu, eu pulo as propagandas Brincadeira, eu mesmo pulo as propagandas O chato desse aplicativo é só essas propagandinhas Mas o que é, é tão divertido Eu já nem ligo mais Nos primeiros 10 minutos eu tava brabo Depois que eu abri ali umas 50, 100 caixas Eu já nem ligo mais, eu já sei até que a hora que vai vir Entendeu Eu já decorei de quantos, cada 10, 12 caixas vem a propaganda Então quando dá umas 10 eu falo Ó o bicho vindo, moleque, ó o bicho vindo Opa, ganhou uma stage track ali Eu nem vi se nas prints apareceram que era stage track Eu nem me toquei Aparece, quer ver aqui, ó Stage track, meu bradãozinho Vamos ver logo esses cases Esses present cases Present cases Bora, 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 ganha mais esse corpãozinho Aqui pra vender é só clicar, bom, que é só clicar em cima aqui, ó As kitudas que tá embaixo, que é tudo no mesmo lugar Só você clicar rapidão que vende tudo em Insta Então você é só clicar e fazer tudo no mesmo lugar Esse negócio de vender aqui por baixo Aqui, ó, só você clicar em cima aqui Foi a melhor coisa que eles fizeram nesse aplicativo Não precisar ir lá no mercado Digitar precinho por precinho Eu já fiz um vídeo falando que o Sandoff 2 Deveria colocar isso aí nas próximas atualizações, cara Eu já fico bolado Bolado em Sandoff 2 Eu vejo quando eu vejo em outros aplicativos Umas coisas tão boas, umas coisas tão legais Divertidas, simples Porque eu acho que não é tão difícil assim Colocar o mercado aqui pra você clicar no botão de vender Aqui do lado, tá ligado? É uma coisa tão simples de colocar Mas eles não querem, são preguiçosos Tá certo que ia pesar, eu acho Porque eles não fazem que ia pesar em muito celular Não ia rodar Tipo, ó, um J2 Se eu botar mais coisa pra pesar no J2 O J2 já é cansado Cheio de vírus Que você foi lá postar no Brasino Perdeu Clicou na propaganda do Brasino Que não deveria clicar, entendeu? Viu aquela propaganda de diferença Você vai falar, hum, vamos testar só pra ver Daí já tá todo travado Todo quebrado Então vai botar mais coisa pra pesar E o jogo não roda Eu entendo também que tem esse lado aí Não é especificamente Exclusivamente Porque eles não querem, tá ligado? Existe uma coisa muito grande Muito maior Portais, cara Eu tô querendo tanto imaginar Que eu já quero imaginar Como seria Nunca mais ver essa propaganda Na minha vida, viu? Eu nunca mais quero ver Essa propaganda na minha vida Isso que eu tô imaginando já Como que seria não ver? E esse aplicativo Que não tem como comprar A versão premium Então obrigatoriamente Você tem que ver a propaganda, tá? O cara falou Não quero ganhar a opção premium Você obrigatoriamente Vai ver propaganda E caguei Entendeu? Caguei Você vai ver propaganda Querendo ou não Eu acho que versões premium Deve dar menos dinheiro Com o tempo, né? Ganha dinheiro mais rápido Na hora Porém com o tempo perde Porque se você parar De ver propaganda E as versões premium Sei lá, custam 5 reais Mais vale você ver 1 milhão de propaganda E eu ganhar tipo 30, 40 reais Do que tu me pagar 5 reais E não ver mais propaganda Eu acho que deve ser por isso Porque não tem versão premium Porque normalmente Custa 4, 5 reais E você nunca mais vê propaganda É muito melhor Do que tu ficar vendo propaganda Eu pelo menos Acho que é muito melhor Ficar vendo propaganda Toda hora, né? Quem gosta de ver propaganda É bom que às vezes Descobre jogo novo, viu? Eu já descobri vários Por exemplo Qual que foi Acho que foi Coffee Duty Mobile Eu descobri Por uma propaganda Então às vezes Ver propaganda É uma coisa boa Menos quando é a mesma propaganda Que a gente tá acontecendo aqui Os 85 vezes E só ganha essa W Nossa, isso é MP também Não tem outros itens, não? Não tem P350 também, não? Porque eu tenho Até uma M110 Flow, cara Um Flow Podcast, cara Ai, cara Porra A KR12 Flow Você quase acertou Eu preferi a M110 Flow Mas, porra É o que temos? É o que terei? É o que terás? Ganhamos mais uma GIF Box? Não Só level up This is the level up This is the level up Tem esse negócio de level up Nesse level up Você ganha as GIF Box Tá bom Não precisa ver mais propaganda, né? Cada GIF Box Deve se tu ganhar um item bom 25, 30 mil Você só vê Essa propaganda obrigatória Do pular E ensine com amor Vem aqui Que eu vou te ensinar Como é que faz um amor Vou te ensinar Como é que faz um amor Bem feito Que você nunca mais Vai querer ensinar Ninguém a fazer amor Desgraçado Vou te ensinar Como é que faz um amor Bem feito Filho de rapariga Enchendo o saco Dos outros Com a porra de propaganda De ensinar a fazer amor Ensino com amor Faça amor Porra Porra Tá achando que eu sou o que Porra Tá tirando Você tá me tirando Você abre uma caixa Pra ganhar uma caixa Pra abrir outra caixa Parece aqueles bonequinhos russos Que você bota um boneco Dentro do outro Porém aqui vai piorando Igual na bonequinha russa Aqui também, né? Bonequinha vai diminuindo Também vai piorando Ali de ficar maior E ficando menor Começa na grandona Pensando Porra, tô gigantão Monstrão E quando vejo Tá desse tamanhinho, né? Você pensa Porra, tô monstrão Ensinando a fazer amor E quando vê o amor Tá, ó Desse tamanho Teu amor E a última Pra finalizar nessa aqui A gente não ganhou Uma faca nessa aqui, viu? Acho que duas ou três caixas Só que nós ganhamos Realmente itens bons Alguma gente só ganhou Item azul Viciadaça Essa caixa aqui, viu? Viciadaça Viciada com V De VTube De muito Não, não, não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o negócio aqui Nossa, os itens dessa caixa Eram baratinho, cara Nem pra dar um item rosa De 60, entendeu? Só deu item catinguento Pra nós, cara Quem dera fosse assim Esse Golden Iron Ou fosse 156, né? Tá os preços lá Do lançamento Eu lembro quando eu comprei Esse aqui por cento e pouco E vendi por 3 mil Agora nesse tempo Cada um O lucrinho cresceu, né? Nossa senhora Nossa, saudade Dessa época aqui, viu? Esse aqui quando custava 7, 8 de Gold Saudade Dessa época De 2000 Aqui não faz tanto tempo De Gold Ué Aqui tá 3 de Gold E aqui em cima Tá 0,86 Olha Tá sentindo Que eu tô sendo roubado, hein? Eu lembro dessa pré Tava pouco tempo atrás Ela era 7 de Gold 8 de Gold 8 de Gold Deixa eu ver se essa prédio Tá mais pra baixo Mais cara Essa aqui é pra enganar boba Quanto mais pra baixo Você vai mais cara Vai ficando Ó, pingentinho 400 A gente abriu essa caixa pingente Pra quem quiser ver Tem vários e vários vídeos De a gente abrindo outras caixas Se você quiser abrir também Case Simulator Stand-Off 2 Lá na Google Play Lembre de virar membro do canal Deixar seu like Ativar o sininho de notificação Coloca na opção todas Pra não perder nenhum vídeo E membros do canal Se você já é membro Dá uma olhada aí nos Nos vídeos exclusivos Pra membro aí Que vai ter muito vídeo Exclusivo pra membro Não sei se tem opção pra membro Que pra mim aqui Como eu sou dono do canal Tem só pra membro Se você não tiver Lá na aba inicial do canal Tem um destaque De vídeo exclusivo pra membro Onde é que você pode ver Todos os vídeos Exclusivo